Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer assinou agora há pouco a lei que altera as regras dos processos de renovação dos serviços de rádio e televisão. O repórter Ney Pereira tem as informações para a gente. Olá, Ney. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. A medida provisória que passa a valer com força de lei simplifica o processo de renovação de outorgas das emissoras de rádio e televisão. Agora, as entidades que desejarem pela renovação da outorga podem fazer o pedido num prazo de 10 meses antes do vencimento. Caso a licença expire antes da decisão do governo em renovar a outorga, o serviço será mantido de forma provisória. As emissoras que não apresentarem o pedido de renovação serão notificadas pelo governo para que se manifestem num prazo de 90 dias. A cerimônia de sanção da lei aqui no Palácio do Planalto contou com a presença do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, do presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a Aberte, Paulo Toné Camargo, do presidente da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, a Abratel, Luiz Cláudio Costa, e de empresários do setor. O presidente Michel Temer destacou a importância da medida. Eu verifiquei, especialmente no setor de comunicação, o quanto a burocracia emperrava os trabalhos desse setor. Mais do que agilizar e desburocratizar, eu creio que é uma contribuição que nós damos à imprensa livre do nosso país. O presidente Michel Temer falou ainda das medidas adotadas pelo seu governo para que o país retome o crescimento, entre elas a lei que limita os gastos públicos, a reforma do ensino médio, a queda da inflação e da taxa Selic e as concessões de portos e aeroportos. Eu volto com você, Roberto. Muito bom, Ney. Obrigado pela sua participação. E nós vamos falar agora de reforma da Previdência. Depois de uma reunião com líderes da base aliada na noite de ontem, o líder do governo na Câmara disse que a fixação de um prazo de seis meses para que estados e municípios promovam mudanças em suas previdências é uma possibilidade, mas que ainda não há nada definido. Chegou a ser ventilado essa possibilidade, mas nada mais do que isso. Então, o que está valendo é aquilo que foi anunciado na semana passada. Não há nenhuma alteração. O que foi ventilado é exatamente essa questão dos seis meses. Foi uma sugestão que foi dada, que pode vir a ser discutida, obviamente, mas não avançou em absolutamente nada e, portanto, o que fica valendo é a obrigatoriedade de estados e municípios lá em relação à Previdência. Entre as atribuições do Exército Brasileiro está a fiscalização da produção e transporte de mais de 400 produtos como armas, munições e blindagens. Além do Exército, participam outros órgãos de segurança e agências do governo como Polícias Federal, Rodoviária Federal, Civil, Militar e até o Ibama. Esse é um esforço de intensificação das operações de fiscalização. Na verdade, a fiscalização ocorre durante todo o ano, de maneira descentralizada e contínua. São planos regionais de fiscalização. Nessas ocasiões que nós chamamos de operação, nós intensificamos. Utilizamos a maior quantidade possível de meios para, simultaneamente, fiscalizarmos o maior número possível de empresas nesse período. Nós capacitamos polícias militares, polícias civis, recentes, todo esse grupo são capacitados e preparados para trabalhar conosco nesse tipo de operação. É fundamental gerar conhecimento. Eles têm que conhecer como trabalhar com esse produto, com um produto muito específico. A cidade de Belém, no Pará, é sede do maior encontro internacional sobre proteção social na região amazônica. É o Seminário Pan-Amazônico de Proteção Social, que conta com representantes de nove países da região. O encontro reúne até sexta-feira representantes da área social de oito países além do Brasil, que estão inseridos na região amazônica. Além de gestores públicos, participam integrantes de povos e comunidades tradicionais, pesquisadores e membros de organizações internacionais, como o Banco Mundial e a Unesco. O objetivo do seminário é debater e trocar experiências sobre proteção social no contexto regional da Amazônia. Além do Brasil, participam representantes de Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, Guiana Francesa, República da Guiana, Suriname e também da Venezuela. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário fez a abertura do encontro. Segundo Osmar Terra, os países buscam uma agenda social para a Amazônia, em consonância com os objetivos de desenvolvimento sustentável definidos pela Organização das Nações Unidas. No momento que o mundo todo se organiza para a Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são reavaliados. A ONU mobiliza todas as nações do planeta para discutir. Nós tínhamos a obrigação de trazer para essa região, para o pulmão do mundo, que é a Amazônia, esse debate. Principalmente porque o que predomina no noticiário são os debates sobre as questões do meio ambiente, as questões do desenvolvimento, mas não se fala da população vulnerável. A Secretária Nacional de Assistência Social destacou que o encontro é inédito. Estão presentes todos os países latino-americanos aqui. E o que nós queremos? Nós queremos realmente, primeiro, refletir junto e pensar uma agenda social com as prioridades que interessam. E segundo, nós queremos até um compromisso maior para avançar. Para o governador do Pará, o maior desafio é reduzir as desigualdades sociais e a pobreza na região amazônica. Todas as vezes que vivo um momento como esse, eu tenho um renovar de esperanças. De esperanças de que essa Amazônia, que é cantada em prosa e verso pelas suas riquezas, pelos seus minérios, suas florestas, seus rios, etc., que, sem dúvida, ela possa um dia ser cantada também pela qualidade de vida da sua gente e do seu povo. E o ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, acompanhou hoje a entrega de 360 mil kits de ajuda humanitária no Amazonas. O investimento federal de R$ 9,6 milhões garantiu 500 toneladas de produtos como mantimentos, água potável, colchões, itens de limpeza e higiene. Os kits foram entregues para as vítimas de inundações no estado do Amazonas e vão atender cerca de 23 mil pessoas. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações, ou às 6 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Uma ótima tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto